Meus caros irmãos e irmãs, estamos no sexto domingo do tempo pascal e para esse domingo O evangelho está em João 14, 23 a 29 e o texto diz o seguinte Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai o amará E a ele veremos e nele estabeleceremos a nossa morada Quem não me ama, não guarda minhas palavras E minha palavra não é minha, mas do pai que me enviou Essas coisas vos disse, estando entre vós Mas o parácrito, o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome Vos ensinará tudo E vos recordará tudo o que vos disse Deixo-vos a paz, minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dar Não se perturbe nem se intimide o vosso coração Vós ouvisteis o que vos disse Vou e retorno a vós Se me amasseis, ficaríeis alegres Por eu ir para o pai Porque o pai é maior do que eu Eu vou lhe disse agora Antes que aconteça Para que quando acontecer, creais Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus caros amigos Para este domingo Este texto do Evangelho, então Começa dizendo Exatamente que quem guarda a minha palavra Meu pai o amará Viremos a ele E nele faremos a nossa morada Podemos dizer que isso aplica Aos discípulos Mas sobretudo a Virgem Maria Ela que foi concebida Pelo poder do Espírito Santo E ao mesmo tempo Ela que é a morada de Deus Jesus Cristo que se fez Morada em Maria Maria o Sacrário De Deus aqui na Terra Mas isso serve também para cada um de nós Devemos sempre buscar Isto que o Evangelho nos diz Guardar a palavra de Deus Mas não só guardar a palavra de Deus Colocar a palavra de Deus Em prática E hoje também A segunda parte do Evangelho Nos fala sobre a paz Jesus nos diz Eu vos deixo a paz Minha paz vos dou E isso que também na Santa Missa Diz o sacerdote Um pouco antes da comunhão Logo depois da oração do Pai Nosso Mas nós também Várias vezes somos chamados Sobretudo na Santa Missa A também ser portadores da paz Desejar a paz uns para os outros E a nossa Missa também começa com uma saudação de paz E termina com uma saudação de paz O celebrante diz no início A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Mas ele também diz A graça e a paz De Deus Nosso Pai Então que nós possamos pedir também mais do que a paz A paz é importante Para que nós possamos também viver em harmonia A paz no lar A paz entre as nações A paz entre as famílias E hoje nós podemos dizer ainda Que a paz é a grande mensagem pascal de Cristo No final da Missa também diz o celebrante Ide em paz e o Senhor vos acompanha E todos nós também devemos ser um pouco como diz São Francisco de Assis Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz E hoje possamos ainda perguntar Eu estou sendo um instrumento de paz? Estou promovendo a paz? Estou promovendo a paz no ambiente em que vivo? Entre os membros da minha família? O que eu posso fazer para semear a paz? Então assim como fez São Francisco de Assis Nós também sempre possamos pedir ao Senhor Que nos ajude a ser promotores da paz Promover a paz E é isso que também Jesus diz Em uma das bem-aventuranças Bem-aventurados aqueles que promovem a paz E São Francisco de Assis Não só promoveu a paz Mas ele foi também um instrumento da sua paz Conforme ele vai dizer na oração a ele atribuído E hoje possamos pedir então ao Senhor Que nos dê a paz A paz, sobretudo a paz interior E que Nossa Senhora, ela que também é invocada como Nossa Senhora da Paz Nos ajude e nos faça sempre crescer No amor para com Deus E no amor para com o próximo Sendo também sempre instrumentos da paz de Cristo Concluímos com a bênção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém